E os aunitas! A Riot vai fazer uma micro atualização de pré-temporada A Riot vai terminar a temporada agora em julho e vai começar uma nova temporada, vai ter reset E a Riot no meio tempo vai estar fazendo uma mega atualização que vai fazer um rework nos atiradores Vai fazer um rework no Ivern, vai fazer a atualização para os caçadores e vai fazer a atualização para os suportes também Sendo que a cereja do bolo dessa atualização com certeza é o rework dos atiradores Que a Riot descreveu um pouco aqui Então vai ter vários itens que vão estar voltando, itens míticos vão estar sendo removidos Praticamente os três itens míticos dos atiradores vão estar indo embora e vão colocar novos itens E a gente vai dar uma lida aqui nessa mudança, beleza? Bom, antes de mais nada eu quero dizer para vocês que a Riot justifica o que eles fizeram Eles fizeram na pré-temporada de 2021, ou seja, no final de 2020 uma grande mudança nos itens A mudança da loja, a famosa mudança da loja onde eles tinham ideias de pegar e abrir espaço Para novos builds para as pessoas Porque anteriormente, você geralmente quando jogava de atirador, você tinha que seguir uma linha de itens E não só seguir uma linha de itens, mas eram sempre os mesmos itens para todos os campeões em todas as partidas Então quando você jogava de ADC, você era obrigado a comprar aquela ordem, gubi definito, não sei o que, não sei o que Porque se você comprasse sedenta de sangue e depois gubi definito, você era considerado noob Então você tinha que comprar gubi definito e sedenta Não necessariamente nessa ordem, mas eu estou exemplificando para vocês como funcionava antigamente, ok? Então quando a Riot viu isso, eles pensaram, vamos criar itens novos e vamos criar caminhos novos Para que os jogadores possam escolher de forma diferente dependendo das partidas E não fazer em todas as partidas a mesma build No final das contas, isso não deu certo Porque no final, eles acabaram tendo o mesmo problema Das pessoas continuarem fazendo os mesmos builds que estavam mais fortes no momento Então a Riot, quando ela fez a mudança dos itens, na verdade ela tirou a diversidade do jogo Porque a ideia é que os itens míticos, eles fossem funcionar como runas, né? Que você pega a runa grande e você seleciona as menores que combam com aquela Então a ideia era, esse aqui vai ser o item que vai definir o meu build E aqui são os outros itens que vão fazer esse item funcionar Só que no final das contas, tem itens míticos que são muito mais fortes do que outros Itens míticos que são mais fracos ou ruins que são menos escolhidos E não tem sentido de você escolher esses itens Da imensa maioria das vezes, se você faz um desses itens, você perde a partida Então, se antigamente você tinha várias variações de builds diferentes Porque você não tinha um item que definia a sua build Agora, você é obrigado a fazer esse item em todas as partidas E como primeiro item, e é isso que acontece no seu jogo Antigamente, as pequenas variações faziam o jogo ser mais dinâmico e diverso Hoje em dia, o League of Legends se tornou menos flexível Que é uma das coisas que a Redd diz A Redd fez essa atualização para tornar o League of Legends mais flexível E no final ela fracassou amargamente em tornar o League of Legends mais flexível, infelizmente Bom, então isso é o que a própria Redd escreve nesse texto, ok? O objetivo era fazer isso, no final não deu certo E eles acabaram tendo alguns itens que se tornaram itens muito fortes, muito poderosos Além de que a Redd criou um sistema de itens recomendados que é seguido pela maior parte dos jogadores Então, no final, hoje em dia está tirando cada vez mais do jogador esse negócio de comprar itens Que era uma das coisas principais do League of Legends E eu não sei se vai chegar o dia que a Redd não vai ter mais itens no LoL Mas mesmo assim, é praticamente isso, né? Você junta dinheiro, volta para a base e clica Então a experiência da maior parte dos jogadores foi mitigada nesse aspecto, né? Se você gostava de comprar itens e sentia que seu projeto estava ficando mais forte Hoje em dia você nem tem mais essa experiência Sendo que 75% dos jogadores não escolhem os itens que compra, né? Tipo, comprar um item que vai te dar dano mágico, item que te dá dano físico Hoje é só, comprei o item aqui mítico e pronto, estou forte E a Redd também comenta que hoje em dia tem muitos builds que não envolvem comprar o item mítico de primeiro lugar E isso é uma coisa interessante de pensar Porque a Redd, ela queria que você comprasse ele em primeiro lugar E mesmo isso não é uma coisa que os jogadores gostaram, né? E aí uma coisa importante, né? Então, uma das coisas que eu quero dizer para vocês A forma de balanceamento da Riot A Riot, ela acaba fazendo com que você fique focado só em uma coisa, independente da situação Porque, embora a Riot tenha dado opções para você, sei lá De você usar a Força do Vendaval, Arco Escudo Imortal, Matacrakens Ela foi nerfando essas opções para os atiradores E aí teve época que o Matacrakens era forte E teve épocas que o Matacrakens era fraco Teve épocas que o Arco Escudo Imortal era a única opção Teve épocas que a Força do Vendaval era a única opção E assim por diante, entendeu? Então a Riot ia nerfando, buffando, mudando o jogo E aí você cai nisso Então, isso já tinha acontecido no passado, né? Dos itens terem tomado rework e mudanças ao ponto de que Era aquele build que você tinha que seguir porque era o que ia te dar mais performance E a mesma coisa aconteceu com os itens míticos Então o problema de fazer diversidade nos itens Não é o problema dos itens em si Mas é o problema do balanceamento da Riot Que acaba fazendo esse funil, né? Para você acabar fazendo a mesma coisa sempre Tanto que com duas coisas diferentes a gente acabou tendo o mesmo resultado E isso é uma das coisas mais tristes do LoL Porque boa parte das coisas que eles fizeram nessa mudança de itens Foi revogada E agora a coisa principal que vai ser revogada Aparentemente vai ser os próprios itens míticos A Riot, ela admitiu que ela vai poder sim remover os itens míticos Caso essa última atualização que não dê certo Porque a Riot, ela tá batendo muito nessa tecla Os itens míticos não tá dando certo nenhuma das mudanças que eles fazem E eles tão falando que se não der certo essa aqui Essa vai ser a última, né? O rework dos atiradores Não der certo eles vão remover completamente os itens míticos E a gente vai voltar pra loja antiga Então a Riot vai revogar todas as mudanças, né? Provavelmente vai chegar a uma loja diferente Aqui eles falam, né? Que Mata Krakens Tempestade de Luden Ruptor Divino Arco Escudo Imortal São os 4 itens mais escolhidos Por o maior número de jogadores Comprados em 85% das vezes Então, esses 4 itens são os itens mais escolhidos do League of Legends E eles são os itens míticos que a maior parte da comunidade joga E isso é até interessante Porque, tipo, Tempestade de Luden A Tempestade de Luden é o item de mago Antigamente os itens de mago eram super diversos Você tinha vários magos que faziam builds específicos pra eles E quando eles fizeram essa mudança Todos os magos faziam o mesmo item Assim como Top Laners A maior parte dos Top Laners também acabou caindo em um ou outro item Emodrenário, Ruptor Divino Qual item tivesse mais forte no momento E os nerfs que a Riot dá Eles acabam fazendo com que esse funil afunile cada vez mais Pra fraqueza de uma classe E também pra você ficar forçado a comprar um item específico Que vai te dar alto rendimento Então não deu certo essas mudanças de itens Nenhuma delas E aí a Riot diz, né? Que isso tudo não deu certo Que não tá trazendo satisfação, né? Que aquele negócio de item que você compra E todo mundo vai ter que escolher aquele item obrigatoriamente Tudo que eu falei pra vocês Itens que trazem complexidade demais, né? Por exemplo, Glace Eterno, né? Que é praticamente uma habilidade a mais Que você estuna o adversário com a ativa do item E outras coisas mais, né? E fica até difícil pra Riot criar conteúdo Porque eles, tipo, sabem que eles têm que lidar com os outros itens que já estão no jogo Então isso é complicado pra eles Então as mudanças da meia temporada, né? Da meia pré-temporada O que a Riot vai fazer, né? Vamos mudar nossa filosofia em torno dos itens míticos Pra muitos campeões E não vamos negar mais os míticos A taxa de compra original de 75% Em vez disso, vamos considerar a satisfação do jogador Como o valor mais importante Mesmo que o campeão acabe utilizando O mesmo item mítico em todas as partidas Então, basicamente, eles vão tentar fazer com que você se sinta feliz De comprar aquele item E saber que aquele item vai fazer diferença no seu build Em vez de, sei lá, simplesmente fazer com que você tenha outras opções Porque no final não faz diferença As pessoas acabam escolhendo, né? E isso é focado nos atiradores, né? No ambiente de jogo, os atiradores têm efetivamente Dois caminhos de itens míticos pra seguir Força do Vendaval, Arco Escudo Imortal Mata Krakens e Gúmido Infinito No caso, Gúmido Infinito Adagas Rápidas na Vori Lâmina de Fúria de Guinso Isso leva a um conjunto particularmente restrito de itenizações Adotaremos um novo modelo Em que os itens míticos dos atiradores serão Gúmido Infinito Adagas Rápidas na Vori Adagas Rápidas na Vori Não sei porque eu tento falar da Vori, cara Isso me dá trava na língua Lâmina da Fúria do Guinso e Força do Vendaval Então esses vão ser os quatro itens míticos dos atiradores Gúmido Infinito Adagas Rápidas na Vori Lâmina da Fúria e Força do Vendaval Sendo o Gúmido Infinito crítico Adagas Rápidas Tempo de Recarga Lâmina da Fúria On Hit E Força do Vendaval Provavelmente Mobilidade Mata Krakens e Arco Escudo serão reformulados Pra se encaixarem nos itens lendários Então o Arco Escudo Imortal vai ser um item lendário Agora que é interessante E também vamos reformular outros itens conforme necessários Alguns destaques que merecem atenção Faca de estética e volta Porra Caramba É isso aí Desculpa galera A minha cita é aqui demais Voltará o sistema com outro perfil de atributo E Lâmina da Fúria vai ficar bem mais parecida Com as suas versões antigas Esperamos que com esse sistema Todos os atiradores tenham pelo menos um item mítico Altamente satisfatório Mas é provável que pelo menos alguns deles Tenham exatamente um item mítico ideal Então é basicamente essa mudança E lembrando né A Riot diz Se isso não der certo Essas mudanças dos atiradores não funcionarem Provavelmente vai remover os itens míticos do jogo E outra coisa Isso aqui né Vai se expandir pra outras classes Caso dê certo para os atiradores né Então vamos ver como vai ficar Essa atualização Eu tô bem hypado Como você deve ter visto Pelo retorno do estético Pro Liga Fulagens Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui A gente se vê depois Até aqui E depois Até aqui